Olá, sou o doutor José Álvaro Pereira Gomes e eu vou falar para vocês um pouco mais sobre o olho seco. Nós estamos no Júlio Turquesa, mês de conscientização do olho seco. É importante passar alguns conceitos sobre essa doença que tem uma prevalência muito alta na população geral. Nós vimos que entre 14 a aproximadamente 24% da população brasileira apresenta sintomas de olho seco. Mas eu queria, nessa apresentação, lembrar a vocês que uma porcentagem pequena dessa grande porcentagem de pacientes com olho seco apresentam situações mais graves que podem levar à perda da visão. E essa é a importância também da gente estar falando nesse mês de conscientização do olho seco. O olho seco não é apenas sensação de areia, irritação ocular. O olho seco é uma condição, é uma doença multifatorial, tem várias causas e que, em situações mais graves, pode levar até mesmo a cegueira. O olho seco está ligado a algumas doenças inflamatórias, como, por exemplo, artrite reumatoide, síndrome de Jogren, pós-transplantes de órgãos podem induzir uma inflamação nas glândulas e levar a um caso de olho seco grave. Doenças cicatriciais, como, por exemplo, Steven Johnson, pinfigoide, doenças dermatológicas, várias causas podem levar a quadros mais graves de olho seco. E é para esses pacientes também que a gente tem orientado essa campanha, no sentido a permitir não somente a gente explicar ou educar a população geral, mas lembrar também o cunho social dessa campanha, que visa justamente levar algum tipo de benefício para os pacientes que não têm recursos e que têm problemas de visão decorrentes do olho seco. Eu queria agradecer a todos e convidar vocês a participar dessa campanha.